E aí, seu menino, seu menino, seu menino, tudo bem com vocês? Galera, acabei de acordar, tô com muito sono, beleza? Hoje é sábado, mano, tá ligado? Tô preparando o beiju E agora eu tô na dieta do beiju, beiju e cuscuz, tá bom? Pra variar, pra não ficar enjoativo E é isso aí, mano Eu acredito que hoje a academia vai estar lotada Então eu vou filmar o máximo que der lá, mano, tá bom? Mano, espero que vocês tenham gostado Não esquece de se inscrever no canal, mano, tô com muita fome, velho Eu tô com muita fome Espero que vocês gostem, não esquece de deixar o like É nóis, bro E mais tarde a gente se vê lá E aí, seu menino, 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?